Antes de falar sobre os EPIs, os ventiladores, só para dar uma informação adicional a essa dos testes, a gente está sendo bastante questionado em relação ao nosso número de testes e eu tenho procurado sempre nos compararmos com os melhores. Qual que é o melhor país, o país que é o exemplo, todo mundo fala que teve a melhor política de testagem. Coreia do Sul? A Coreia do Sul não chegou a fazer 500 mil testes, então tudo que se diz da Coreia, que testou, 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 a Coreia do Sul testou 450 mil pessoas, isso aí nós vamos fazer em quanto tempo, Anderson? Nós já fizemos 480 já até agora. Já fizemos 480 mil testes, a Coreia, que é o grande exemplo mundial, não fez 500 mil testes até agora. Nós vamos fazer muito mais do que a Coreia do Sul. Alguém pode me dizer, bem, mas a população da Coreia do Sul é 50 e poucos milhões, é um quarto da nossa população. Nós vamos fazer muito mais do que 4 vezes o que a Coreia do Sul fez. Mas, eu acho que antes de criticar sempre o que a gente está fazendo, é legal comparar com os demais e ver, por exemplo, que os outros fizeram mais do que isso, conseguiram fazer mais do que isso. A questão do teste é extremamente complexa, muito complexa. E acho que o que o Ministério da Saúde tem conseguido, em comparação aos demais países, é motivo de satisfação para todos nós. Qual?